Uma das principais consequências da pandemia, depois das mortes, é do colapso no sistema de saúde. É a crise financeira. Muitos empresários, para não fechar as portas ou mandar funcionários embora, precisaram recorrer aos empréstimos. Existem algumas linhas especiais de crédito no Paraná, mas é preciso ficar de olho nos juros, prazos e carência. O restaurante completou 10 anos em 2020 e precisou se reinventar. No cardápio, pratos com o melhor da comida italiana, que passaram a ser servidos também pelo sistema delivery. Praticamente como se você, de um dia para o outro, tivesse que montar uma segunda empresa e criar todo o planejamento dela e o desenvolvimento de produto e começar a trabalhar muito rápido, porque você está sem renda. No ano passado, o restaurante ficou 40 dias fechado, sem qualquer receita. Para tentar manter as contas em dia e o quadro de funcionários, o proprietário decidiu recorrer às linhas de crédito. O empréstimo foi pensado com essa realidade futura, essa projeção de que as coisas voltariam ao normal de forma rápida. De acordo com uma pesquisa realizada no fim de fevereiro pelo SEBRAE, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, 76% dos empresários do Paraná afirmaram que tiveram queda no faturamento. Nesse cenário, a oferta de crédito vem para auxiliar os setores mais atingidos pelas restrições impostas pela pandemia. Há recursos destinados à manutenção de salários e empregos, por isso os juros são menores e os prazos de carência são especiais. O BRDE aqui no Paraná colocando mais de 250 milhões de reais para financiar micro, pequenas e médias empresas notadamente. O nosso foco tem sido uma nova carência para as empresas que precisam. Nas linhas oferecidas pelo BRDE e a Fomento Paraná, para o empreendedor informal e para o formalizado, a carência é de um ano e o prazo para o pagamento de 36 meses, com juros de 0,41% ao mês. No microcrédito, o prazo para pagamento é de 48 meses. Já no Banco da Mulher Paranaense, estão disponibilizados empréstimos que vão de 6 mil a 20 mil reais. Para micro e pequenas empresas, o valor do crédito chega a 200 mil reais. Além disso, temos também a linha especial para o turismo. Esta linha traz o benefício de uma taxa de juros bastante reduzida, com taxa de 5% ao ano mais selic, com prazos de até 12 meses de carência e 48 meses para pagar no capital de giro. E além dos principais bancos do país, ainda tem as cooperativas de crédito. Destacamos taxas mais baixas do que o mercado convencional, participação no resultado, ou seja, parte dos juros pagos volta para o empreendedor sob forma de participação nos resultados. O Divaldo analisou todas as opções do mercado e escolheu a que cabia nas condições do restaurante. E agora, espera a conseguir honrar o compromisso.